Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não liga os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe assim por vosso desejo a paz e a humildade. Vossos que sois Deus como Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre com Deus. Senhor irmãos, filhas e irmãs, saudai-nos em Cristo Jesus. Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade. Sem ter amor nesta vida não há que seja feliz de verdade. Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade. Sem ter amor nesta vida não há que seja feliz de verdade. Já sentimos que as filhas sentimos o calor de uma grande amizade. Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade. 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 Que amor e paz Meu sol Geros dos amigos Os rádios cantam Quem se aprovou Terra amando Pensando em amor Meu sol Geros dos amigos Pensando em amor Sempre e sempre Arantar o amor E o vencedor Quem se aprovou E o vencedor E o vencedor Iluminar Minha alma E amor E paz Meu sol E o vencedor E o vencedor E o vencedor O vencedor E 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 o vencedor O vencedor E o vencedor E o vencedor Ninguém Ninguém podia Imaginar O vencedor E o vencedor E o vencedor Contar E o vencedor E o vencedor E o vencedor O vencedor E o vencedor E o vencedor O vencedor E 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 o vencedor Enchei meu coração E paz A minha filha E o vencedor O nome é Jesus de Nazaré, Sua Palma se espalhou de todos os dias a ver, O feitão é todo jovem pecador, Que tinha tampado, E vem na rua, naquele chão, Naquele poço, em causa de sinão, Naquela bela, vem a crescer, O mundo que nascer, A paz de uma esperança, Seu jeito muro, em perdoar, Afia o coração, Volta a ser criança, E seu nome era Jesus de Nazaré, Sua Palma se espalhou de todos os dias a ver, O feitão é todo jovem pecador, Que tinha tampado, No certo dia, No certo dia, Alguém perguntar, Alguém levou, O jovem carregado em Deus, Ninguém sabia, Qual foi o mal, Crime que ele fez, Quais foram os seus pecados, Seu jeito honesto, Seu jeito honesto, De que Deus chegará, Jesus, Que tinha tampado, Amor, Orrindo-nos, Poderam viver a participação deste sacramento, Entrais em comunhão conosco, Fazer que a sua graça, Prodifique em nós, E possamos conformar nossa vida, Aos nós que recebemos, Por Cristo nosso Senhor, Amém. Aos nós que recebemos, Salmo. Salmo Paulo, 16, versículo 28, Represado e estimado Salmo, Paz e bênção do Senhor, Sinto-me alegre ao escrever esta mensagem vocacional, Como é bom sempre se chamar pelo Senhor, Para segui-lo, Não obstante as dificuldades, Você haverá vencidas. Jesus, quando convidou os discípulos, disse, Quem quisesse meu discípulo, Renuncie a si mesmo, Tome sua cruz e siga-me. Alegria, Alegria de segui-lo, Supere todo o obstáculo. Certamente você também encontrará Essas dificuldades na sua caminhada, Mas lembre-se, Tudo posso para aquele que fortalece, Nos disse, São Paulo, Ou ainda, Não fostes, Vós que me escolheste, Mas eu que vos escolhi, Desejo-lhe que seja perseverante, E que as graças que vençam em Deus, Não faltarão, Para a minha virtude, E sua vocação. A você, A minha amizade, O meu apoio, As minhas orações, E que a Maria Santíssima lhe acompanhe, E que você faça uma linda preparação, Para os seus sacerdotes, Para a purificação da igreja, E de todo o povo santo de Deus, O Espírito Santo, Que te ilumine, E que você seja feliz na vocação, Você escolheu a melhor parte, E esta, Não lhe será tirada, Contem com os nossos corações, Seja alegre, Pois que sempre o caminho do bem, Sendo uma bênção especial, Para o seu centro de vida, Irmão em Cristo, O Padre Francisco Rodrigues Ferreira. E agora é o meu agradecimento, Agradeço primeiramente, A Deus, A Jesus, A Maria, Nossa Mãe bendita, E ao nosso Padre de São Pedro, Estou eu muito feliz, Por estar aqui conosco vocês, E pedindo as bênçãos de Deus, E de seus santos, Para os meus estudos, Enfim, Para toda a minha caminhada, Aqui nasci, Padrezei, E cresci, E participei de vários movimentos, O qual é o qual eles, Muito útil, Para desenvolver em mim, O meu amor à igreja, E também sentir, E perceber o chamado de Deus, Ou seja, A minha oração. Agradeço a todas, As pessoas que rezam por mim, E que me ajudam direto ou indiretamente. Agradeço ao Padre Cláudio, Por organizar esta missa, Ao Padre Vicente Feitosa, E pelo carinho, E respeito que tenho a ele. E não poderia esquecer, O Padre Francisco Rodrigues Pereira, O qual é para mim, Um grande amigo, Irmão, E que estou, Em sua companhia, Há mais de um ano. E agradeço também, Especial, Ao jurado, Dona Ana, E companhia, A que animaram a minha missa hoje. E enfim, A todos os meus, Aí vim, Aos meus pais, Irmãos, Os primos, Os tios, E a todos os familiares, Como meus avós, Que aqui estão, E também a aqueles que não tiveram fim. E peço que rezem muito por mim, E também por aqueles que me ajudam. E para que Deus nos recompense com muitas bênçãos. Amém. A todos. Feliz 2009. Salve Maria. Muito obrigado a todos. Então queremos enviar salva-se a unidade, Agora em São Paulo, Propedente. Propedente é a primeira preparação. Depois de um ano, Vai testicular, Vai para a batata filosofia, Depois de teologia, Nove anos de estudos. Mais ou menos. Então, A gente se alegra, Pelo ser salvo com Deus. Ajude nesta caminhada, Nesta missão. Graças a Deus, Temos muitas vocações na nossa paróquia. Aqui mesmo, Pedro, Que já está no Carmelho. A irmã, Minha, Preleonardo, Que está conosco nesses dias de férias. Vicente, Que também está no Carmelho. E, Valde, Cícero Valde, Antônio Neto. São muitos, Os vocacionários. Foram padres, Que já temos aqui na nossa paróquia. Então vamos continuar rezando, Para que surjam novas vocações sacerdotais, E também religiosas, Aqui na nossa paróquia. Rezem por todos nós, Que estamos nesta missão, Pois precisamos da ajuda, Que a nossa maior ajuda, É a oração. Então que Deus abençoe, A todos pela presença, A participação, Pelo que trouxeram, O seu presente, A sua oferta, E quem não pode trazer hoje, Pode trazer no decorrer, Da semana. No dia 1, Vamos dar início, O trigo, Da festa de Santa Inês. Dia 8, É uma quinta-feira. Às 18 horas, Teremos aqui a abertura, Da festa de Santa Inês. Hoje, 9 e 10, É o trigo, E no domingo à noite, A gente cega, A festa, Festa de Salve. Salve está à frente, A gente está na comunicação mariana, A gente conta com a presença, A participação, De todos vocês. Amém? Amém. Aquelas tropas da casa, Conceder a benção, E a benção, E a benção... O Senhor que esteja com os, Que Ele está no Senhor, Pela invenção de São Pedro, Nosso Padreiro, Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, e Misericórdio, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irem em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Viva São Deus. Viva a costa da salvação. Viva a salvação. Viva a salvação. Viva o coração de Jesus. Viva. Viva a salvação. Viva o coração de Jesus. Viva o coração de Jesus. Graças a Deus. Senhor, eu quero te agradecer Que todos os dias a gente poder confessar. Senhor, o mundo precisa te conhecer, mas eu te prometo que vou evangelizar. Eu quero... Deus Deus. Viva a salvação. Senhor, Deus. Viva o coração de Jesus. Senhor, Deus. Senhor, Deus. E se quiser agora, queira a tua senhora, eu não sei o que lhe dará. Por nossa concessão, do céu exaltado. Amém. 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 Amém.